E está começando mais um Ao Pé da Letra E há uma voz, sim A nos amparar A nos conduzir A nos relembrar Toda a força em nós Quando pensamentos vão Roubam nosso tempo Sempre há um sinal Desvendando o mal Intuindo a rota correta Aos olhos de ver Olhos de ver Vá, naufrago do tempo Vá, lancore a esperança Não retarde mais A felicidade Põe toda vontade Na paz verdadeira Vá, solte as amadas Não, tema a tempestade Ouça a voz que vem Do seu coração Deixa a escuridão Pra viver o amor Fantástico A forma como a música é articulada A letra é muito interessante Muito pesada do ponto de vista De nos levar a algumas reflexões Por alguns conflitos Por alguns conflitos Que ela apresenta E a ideia A imagem muito sutil Náufrago do tempo Como se nós estivéssemos Navegando no tempo E de repente a gente perdesse Perdesse alguma coisa É muito interessante Do ponto de vista da melodia O contraponto que a flauta Vem fazendo o tempo inteiro Se a gente prestar atenção Enquanto a música está seguindo A flauta vai navegando a peça Então é como se a flauta Ela desempenhasse o papel Desse personagem Desse náufrago do tempo A reconhecer algumas coisas interessantes Primeiro que nós não estamos sós A ideia de que a vida É uma viagem solitária Ela não corresponde Ao nosso estar no universo Ao um princípio Que rege a vida como um todo Que é um princípio De solidariedade De comunicação constante De tudo com tudo E é por meio Desse processo de comunicação Que a doutrina espírita Nos apresenta Uma visão de solidariedade Entre seres e coisas Do átomo ao arcanjo Tudo se encadeia Numa noção de interação Aquilo que muitas vezes Se chama de uma cosmosociedade Isto é A convivência de tudo com tudo Com o propósito de aprendizado Recíproco de interação Então não estamos sós Mas esse estado de companhia É acentuado por um propósito O propósito do amparo Estamos falando de um náufrago Do tempo Estamos falando de alguém Que perdeu o tempo De algumas coisas Está portanto Em situação de perigo E daí vem um conceito Muito interessante Que é o conceito De salvação A ideia de salvação Tem a ver com sabedoria Tem a ver com levar segurança Com dar Aquele que está Sem condições de entender O que está acontecendo Uma visão Uma perspectiva Um conforto Então a palavra Segurança A palavra Salvação Ela tem Um significado Muito amplo Para esse contexto E A ideia de salvar Alguém que está Naufragando É retirá-lo De uma situação De dificuldade Reconhecendo Uma coisa Muito interessante Que a A música Traz Quando ela diz A nos relembrar Toda a força Em nós Às vezes Nós nos esquecemos De que Nós somos Filhos de Deus E essa Essa ideia Essa expressão Quer dizer Que nós somos Potenciais Nós temos Forças latentes Em nosso ser Que às vezes São desconhecidas E boa parte Do propósito Da vida É o de Descobrir O manancial Dessas forças Dentro de nós É reconhecer O nosso valor Que é feito Através de um esforço De autoconhecimento Mas De um autoconhecimento Que é Contrastado Pela relação Com os seres E com as coisas A ideia É de que Para que nós Possamos encontrar Essa força De ver A gente tenha Olhos De ver E é curioso Porque a música Insiste nisso Por duas vezes Quando ele retoma A ideia Intuindo a rota Correta Aos olhos De ver Essa é uma expressão Curiosa Porque Ela remete Aquela passagem evangélica De quem tiver Olhos de ver Veja E isso é um conceito Bastante interessante Porque Muitas vezes Nós confundimos O olhar Com o ver O olhar É uma função Fisiológica É a possibilidade De captar Imagem De Enxergar As coisas O ver É uma possibilidade Intelectual É a capacidade De decodificar De entender De compreender E de raciocinar A respeito Daquilo que nós Enxergamos E esses Olhos de ver Significam O desenvolvimento De uma lucidez Interna E essa lucidez De duas dimensões Uma lucidez Intelectual Que nos permite Discernir As coisas Observar As coisas Com clareza Mas igualmente Uma clareza Uma intuição Moral Que nos permite Ao discernirmos Intelectualmente Discernirmos Moralmente Como deveremos Agir dentro Daquelas circunstâncias E de novo Essa vontade De uma paz Verdadeira Eu achei muito interessante Por toda a vontade Na paz Verdadeira Logo depois Da ideia De ancorar Na esperança Então a gente vê aqui Uma relação Muito curiosa Quando Nos recordamos De que No livro Dos espíritos Vamos ter Uma pergunta Sobre O que seria O necessário Para o homem Conquistar Uma felicidade Relativa Na terra E os espíritos Dizem A consciência Tranquila O atendimento As necessidades Fundamentais E a fé No futuro A esperança Do que vai acontecer Então essa história De salvar O náufrago Do tempo Dando a ele Uma âncora De esperança Mas não é uma âncora Para ele permanecer Ali o tempo todo A âncora Da esperança É uma imagem Muito forte Porque Ela parece Que Nós encontramos A âncora Para identificar Uma paz Uma calma Interior Um asserenamento Íntico Uma disposição Para seguir Adiante E aí vem O contraste Que a música Traz Que é Contrastar O ancorar Na esperança Com o soltar As amarras Na metáfora Do barco Do tráfego Da navegação Nós soltamos As amarras Quando o barco Precisa partir De novo É o levantar Âncoras E o levantar As amarras Soltar As amarras Que prendem O barco No porto Para que ele Possa seguir Então a ideia De soltar As amarras É de alguém Que já se Reconstituiu Alguém Que encontrou A força Dentro de si E na vida A gente tem Muito desses Momentos De ter que fazer Uma pausa Ter que pensar Um pouco Na esperança Respirar Fundo Guardar Novamente Uma visão Do que nós Podemos fazer E aí Seguir de novo Sem temer As tempestades Soltando As amarras Confiando Numa Direção E essa direção É bastante interessante Porque O Hércules Mota Na música Náufrago do tempo Ele vai Falar De uma luz Incessante E faz um paralelo Disso Com o amor De Jesus A ideia Do amor De Jesus Ela foi sempre Romantizada Ou mistificada Como se Esse amor Fosse algo Que a gente Recebe E daí Tudo muda Na nossa vida Mas o amor De Jesus É mais do que isso Jesus Ele é tomado Como um guia Um exemplo Alguém Que melhor compreendeu As leis Que regem O universo Moral E traçou para nós Uma forma De enxergar isso Nós vamos encontrar No sermão da montanha Uma releitura Dos dez mandamentos Mosaicos Que era todo De não 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 E Jesus Vem falar Sobre Uma felicidade Diferente Os evangelhos Traduzem a palavra Makarios Que quer dizer Um tipo especial De felicidade Em grego Diferente da felicidade Em demônia Que é uma felicidade Que você conquista Uma felicidade Que você trabalha Para conquistar A felicidade Do makarios Para os gregos Era uma felicidade Específica Para os deuses Para aqueles Que se tornaram Semideuses Quando Jesus Pronuncia a ideia Das bem-aventuranças Makarios Bem-aventurados Felizes Ele vem trazer Uma noção Muito interessante De que A revelação Dessas leis Espirituais De como nós Podemos Encontrar um caminho Para a felicidade Como nós Podemos Nos salvar Do naufrágio No tempo É exatamente Encontrando Forças Dentro de nós E mudando Atitudes Então A referência Ao amor De Jesus Significa Sobretudo Uma referência De exemplo Uma referência De atitude Uma referência De uma ética Que merece Ser adotada Porque ela Traz consequências Transformadoras Dentro do nosso Dia-a-dia E isso Como uma luz Incessante Isso como Uma referência Um farol Daquele Daquele Que navegando No mar Faça dia Faça noite Consegue Enxergar Bastante Claramente O caminho Que precisa Ser seguido Com isso Então A ideia De um Náufrago Do tempo Mostra Para a gente A necessidade De nós Pensarmos Em que circunstâncias Nós estamos Na navegação Da nossa vida Para que a gente Possa Ter coragem Para que a gente Possa Ancorar Na esperança E ao mesmo tempo Soltar as amarras Para que o barco Da vida Siga seu rumo Você está No ao pé Da letra E eu estou muito Contente Que você está Conosco Espero ver você Na próxima oportunidade Tchau